Quem será o novo treinador do Grêmio? Exatamente, tudo indica que Renato Portaluppi não deve permanecer no ano de 2025 no Grêmio. Há quem diga que ele pode deixar o Grêmio ainda este ano. Mas a certeza é que em 2025 o Grêmio terá um novo comandante. E dois nomes estão muito quentes. Felipão ou Tite. Gente, vou falar agora para vocês o que tem sobre cada um dos treinadores neste momento. E rapaziada, quero lembrar também da Betano aí para vocês, rapaziada. Parceira oficial aqui do canal, parceira oficial do Brasileirão e da Copa do Brasil. Vai lá, te cadastra pelo link que está no comentário fixado ou pelo QR Code aqui na tela. Utiliza o cupom NOTEG que tu vai ganhar até mil reais no seu primeiro depósito. Exatamente isso. A mais confiável, a maior, a melhor casa para vocês fazerem seus jogos aí brincar e se divertir. Não se esqueçam, tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade. Fechou, rapaziada? Vamos lá então. Felipão, porque temos que falar sobre eles. Tite e também Felipão. Quem será o novo técnico do Grêmio? Tudo indica que ficará entre os dois. Ou Felipão ou Tite. Felipão chegou em Porto Alegre. Tudo indica que já está conversando com o Grêmio. A diretoria do Tricolor estaria já conversando com o Felipão para entender o seu atual momento, se ele tem interesse, como é que vai ser a situação do Felipão para 2025, se quer ser técnico, se quer ser coordenador técnico. Qual seria a melhor maneira de trazer Felipão de volta ao Grêmio? Então, no começo dessa manhã, dia 30 de setembro, a pauta Felipão voltou novamente a ganhar força e muita força no Grêmio. Lembrando que Felipão teve os últimos trabalhos bons. Sim, não foram ótimos, excelentes, mas foram bons trabalhos pelo Atlético Pranaense, pelo Atlético Mineiro. Então, o Felipão foi visto desembarcando em Porto Alegre e já está por aqui e tudo indica que será conversado entre Grêmio e entre Felipão uma possível negociação, né? De repente, o Grêmio contar com ele para 2025. Lembrando que o Guerra não garante o Renato para 2025. Nos bastidores se diz que o Renato já não está mais no Grêmio, né? Só está cumprido seu contrato. Em 2025 não teremos Renato Portalupe. E hoje tivemos também a informação de Tite, né? Sendo desligado do Flamengo. Mesmo vencendo ontem no Brasileirão, o Tite não faz parte mais do time do Flamengo. Então, mais um treinador que, inclusive, na semana passada, houve alguns comentários, alguns rumores de que o Grêmio procurou o Tite. E aí? E será que realmente o Grêmio já fechou alguma coisa com o Tite? Será que o Grêmio está tentando convencer o Felipão a ser coordenador técnico no time do Tite? Apaziguar porque parece que eles não estavam muito bem, não estavam se falando, né? O Tite e o Felipão meio que discutiram. Será que seria uma forma de reunir os dois, unir as forças de Tite e Felipão para treinar o Grêmio? Uma coisa que seria bem difícil, no meu ponto de vista. Ou é Tite ou é Felipão. No meu ver, é isso. Agora, se o Tite não tem nada com o Grêmio, ainda, quem sabe agora possa ter Tite demitido do Flamengo, livre no mercado, um grande treinador. Mas e aí? Preferiam quem? Tite ou Felipão para treinar o Grêmio em 2025? Ou nem Tite, nem Renato, nem Felipão. Vocês gostariam de outro treinador? Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião sobre isso. Será, será que ficará entre um desses dois, Felipão ou Tite? Ou o Grêmio vai pensar fora da caixa e vai trazer um outro treinador para 2025? Comenta aí embaixo, porque há uma grande chance de o Grêmio fechar com algum desses dois. Mas eu quero saber, de verdade, a tua opinião. Tamo junto, deixa o like, te inscreve e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!